Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em cama Se quer saber, quero poder te amar, quero poder cuidar, não vou aguentar Fiz essa letra pra me declarar, mas se você mudar, vai fazer falta Se teu hobby me instigar, não vou te criticar, tá de parabéns Eu preciso de você, pro rolê valer, então vem, Renem Então não para, não para, presta atenção Você domina, domina meu coração Então não para, não, não para, presta atenção Você domina, domina meu coração Se teu hobby me instigar, não vou te criticar, tá de parabéns Eu preciso de você, pro rolê valer, então vem, Renem Oh, ah, então não para, não para, presta atenção Você domina, domina meu coração Então não para, não, não para, presta atenção Você domina, domina meu coração Eu preciso de você, pro rolê valer, então vem, Renem